Música No PSD TV desta semana, Pedro Passos Coelho questiona o governo sobre o apuramento de responsabilidades na tragédia de Pedrógão Grande, apresentação dos candidatos às eleições autárquicas, Povo Livre. Olá, seja bem-vindo ao PSD TV. No debate quesinal desta semana, Pedro Passos Coelho questionou o governo sobre o apuramento das responsabilidades na tragédia de Pedrógão Grande. O presidente do PSD realçou a importância de esclarecer as várias versões contraditórias. Se a política não servir para discutir tragédias que têm consequências desta dimensão, então a política não serve para nada. Pedro Passos Coelho esteve reunido com os candidatos autárquicos do Distrito do Porto. O presidente do PSD esteve na maia onde António Silva Tiago apresentou a sua candidatura à Câmara Municipal. No concelho de Catanhete, a Helena Teodosio, o rosto do PSD, e em Odivelas Fernandes Sear apresentou-se ao eleitorado para dar força a Odivelas. Maria Luís Albuquerque esteve com Josué Bacalhau na sua apresentação a presidente da Câmara de Vila Viçosa e com Anabela Caixeira em Mourão. Já Luís Montenegro foi a Pinheira apoiar a candidatura de Rui Ventura. O PSD emitiu mais um tempo de antena sobre os princípios orientadores do partido nestas eleições autárquicas. Estamos todos, além de muito determinados, com muita coragem e com a ambição suficiente para fazer aquilo que é preciso. Só ganha quem se esforça, quem vai ao encontro dos eleitores, quem pede o seu voto, quem diz o que quer e quem tem a humildade, portanto, de se pôr ao serviço dos outros. Garantir a segurança às pessoas. Pedro Passos Coelho esteve na apresentação da candidatura à Câmara Municipal da Maia. É a manchete do Povo Livre desta semana. Fernando Sear será um grande presidente em Odivelas e o país não esteve à altura da confiança dos cidadãos. São os outros destaques da edição número 1975 do Jornal. E por hoje é tudo. Desejo uma ótima semana. Aquilo que nós estamos a fazer aqui é aquilo que o povo quer que se faça. É pedir esclarecimentos sobre o que aconteceu num país que está perplexo. Aplausos 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 IV Aplausos Música Aplausos Música Obrigado.